E isso que é loba loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Lenda ou Fato. E se você está conhecendo esse canal por este vídeo, lhe peço que se inscreva nele clicando nesse botão. Se você gosta de ciência e de astronomia, garanto que irá gostar deste canal. Isaac Newton. Muitos de vocês devem conhecê-lo por ter escrito uma coisa chamada Lei da Gravitação Universal, que nos diz que dois corpos se atraem com força proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seu centro de gravidade. Bom, uma coisa que muitos de vocês não devem saber é que além de física e alquimia, Newton se interessava muito por profecias apocalípticas descritas na Bíblia. E recentemente alguns blogs andaram postando essa informação quase como um surto. Eu vi pelo menos uns 3 sites falando disso. A verdade é que Newton se esforçou muito para tentar decifrar o que ele considerava ser um conhecimento secreto codificado nas escrituras sagradas. E para isso ele usou da mesma meticulosidade demonstrada em seu trabalho como cientista. E após analisar o livro bíblico de Daniel, Newton chegou à conclusão de que o mundo estaria pronto para acabar em 2060. Exatamente 1260 anos após a fundação do Sacro Império Romano. Newton, como cientista que era, não era adepto de convicções, então ele não quis precisar sua data com 100% de certeza. Segundo documentos escritos por ele e que estão em exposição na Universidade Hebraica de Jerusalém, pode ser que o fim do mundo aconteça mais tarde, mas ele não via motivos para que acontecesse antes de 2060. Os textos não descrevem como foi que Newton chegou a esta conclusão. Em outro trecho, Newton escreveu que nações perversas estarão em ruínas e os judeus retornarão do cativeiro para sua terra natal antes do fim do mundo, o que poderia ser interpretado como o estabelecimento de Israel após a Segunda Guerra Mundial. Newton era aficionado por profecias apocalípticas e números cabalísticos. Mas será que sua fama de pesquisador minucioso dá crédito à sua previsão de fim do mundo baseada em escrituras bíblicas? Bom, falar de profecias baseadas em textos bíblicos é meio complicado, pois estes textos muitas vezes não são muito claros, sendo constituídos de alegorias e analogias, e que acabam tendo diversas interpretações, sendo que alguns por aí interpretam ela como lhe convém. No caso de Newton, ele foi sábio e não dá 100% de certeza, pois vamos usar um exemplo recente. Algumas pessoas estavam falando que o mundo acabaria em 23 de setembro deste ano, coisa que obviamente não aconteceu. E muitos desses profetas do apocalipse se apoiaram em textos bíblicos. Em 2011, um pastor previu o apocalipse para 21 de maio, coisa que também não aconteceu. As interpretações de Newton podem não bater com as de um teólogo que estuda a Bíblia. Como eu disse, a Bíblia é um livro difícil de interpretar. Finalizando essa história, Newton realmente previu o fim do mundo baseado na Bíblia. Isso é um fato. Porém, tantos outros fizeram antes e depois dele, e ninguém acertou. Eu particularmente não acredito que Newton fugirá desta regra, mas fica a critério de cada um acreditar ou não. E um recado rápido. Dia 23 deste mês, estarei palestrando no Parque Tecnológico de Itaipu, em Foz do Iguaçu. Estarei falando dos benefícios da exploração espacial no nosso dia a dia. Então, se você for da região, apareça por lá, pois a palestra será gratuita e aberta para o público. As inscrições podem ser feitas por meio de um link que estará na descrição. Você já conhece a minha loja lá no site da Chico Rei? Lá você encontra produtos de qualidade baseados no conteúdo postado aqui no canal. Tem camisetas tirando sarro da terra plana, com o Gordon, canecas, capas de celular e tudo mais para você sair por aí, mostrando que curte ciência. O link da loja dos poligonautas estará na descrição. E este era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. E se vocês querem falar comigo uma das sugestões de pauta, aqui embaixo na descrição estará todas as minhas redes sociais. É só seguir lá e falar comigo. E eu vou ficando por aqui. Nos vemos amanhã. Um grande abraço e hasta!